Brinquedo A nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Tem um pinguinho de gente correndo Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Espaço cultural Maria Rita E com raiva de mim ela quebrou meu telefone Juntou o pau da barra que me enxergou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta no juízo, no sábio separado Pensar que eu tô sofrendo eu tinha esquema marcado Eu fui na conta do iCode e resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro e ser casado é muito chato Eu fui na conta do iCode e resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro e ser casado é muito chato Ela é o mar do brindo E com raiva de mim ela quebrou meu telefone Juntou o pau da barra que me enxergou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta no juízo, no sábio separado E com raiva de mim ela quebrou meu telefone Juntou o pau da barra que me enxergou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta no juízo, no sábio separado Pensar que eu tô sofrendo eu tinha esquema marcado Eu fui na conta do iCode e resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro e ser casado é muito chato Eu fui na conta do iCode e resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro e ser casado é muito chato Eu fui na conta do iCode e resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro e ser casado é muito chato Eu fui na conta do iCode e resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro e ser casado é muito chato Pra tocar no seu paredão Essa aqui vai pra galera lá do Ceará Galera do forró do traça, menino Com o que é sucesso? Ei, bora beber Vai não Não vai por quê? Eu não vai não Bora farrar Vai não Não vai por quê? Chegou o fim de semana, eu tô indo pra beber Mas a mulher não deixa, então fazer o quê? A galera me chama, eu tô a escutar A galera lá fora a gritar Bora tomar uma Não vai não E bora tomar uma Eu não vai não Bora tomar uma Não vai não Se eu sair de casa hoje, vai rolar confusão Bora tomar uma Não vai não E bora tomar uma Eu não vai não Só uma Não vai não Se eu sair de casa hoje, vai rolar confusão Ei, bora beber Vai não Não vai por quê, homem Eu não vai não Bora farrar Vai não Não vai por quê Chega o fim de semana, eu tô de pra beber Mas a mulher não deixa, então fazer o quê A galera me chama, eu tô a escutar A galera lá fora a gritar Bora tomar uma Vai não Bora tomar uma Eu não vai não Deixa o cabanho é uma vez só Vai não Se eu sair de casa hoje, vai rolar confusão Bora tomar uma Vai não Bora tomar uma Eu não vai não Bora simbora tomar uma só Foge miserável Vai não Se eu sair de casa hoje, vai rolar confusão Ô Ailton Ailton, meu filho, vamos tomar uma comigo, pai Ô irmão Bora, pai Vamos simbora, menino Ô, é a miserável Bora simbora, é do rápido Deixa essa miséria aí, meu Acho que tá ficando doido, é Isso, era o mais do brilho, pai Ô, mulé miserável Foge de sua E hoje eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correr boi, derrubar na faixa Eu vou, eu vou Tô brigado com a namorada Hoje eu vou beber E curtir com a mulherada Até amanhecer E hoje eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correr boi, derrubar na faixa Eu vou, eu vou Tô brigado com a namorada Hoje eu vou beber E curtir com a mulherada Até amanhecer Hoje eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correr boi, derrubar na faixa Eu vou, eu vou Tô brigado com a namorada Hoje eu vou beber E curtir com a mulherada Até amanhecer Já faz um tempo que eu não tenho condição Arrumei uma namorada Não deu certo, não Ela pediu que eu abandonasse Essa vida de vaqueiro Falou que não aguentava Que eu era raparigueiro E hoje eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correr boi, derrubar na faixa Eu vou, eu vou Tô brigado com a namorada Hoje eu vou beber E curtir com a mulherada Até amanhecer Vem pra cá, Jota Santos Deixa comigo meu vaqueiro Agora é o cabelo de Jota Santos Leonardo Brito Juntos e misturados Vai Hoje eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correr boi, derrubar na faixa Eu vou, eu vou Tô brigado com a namorada Hoje eu vou beber E curtir com a mulherada Até amanhecer Hoje eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correr boi, derrubar na faixa Eu vou, eu vou Tô brigado com a namorada Hoje eu vou beber E curtir com a mulherada Até amanhecer Já faz um tempo que eu não tenho condição Arrumei uma namorada Não deu certo, não Ela pediu que abandonasse Essa vida de vaqueiro Falou que não aguentava Que eu era raparigueiro Mas hoje eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correr boi, derrubar na faixa Eu vou, eu vou Tô brigado com a namorada Hoje eu vou beber E curtir com a mulherada Até amanhecer E hoje eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correr boi, derrubar na faixa Eu vou, eu vou Tô brigado com a namorada Hoje eu vou beber E curtir com a mulherada Até amanhecer Hoje eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correr boi, derrubar na faixa Eu vou, eu vou Tô brigado com a namorada Hoje eu vou beber E curtir com a mulherada Até amanhecer E hoje eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correr boi, tomar cachaça Eu vou, eu vou Tô brigado com a namorada Hoje eu vou beber e curtir com a mulherada até amanhecer Alô, alô meu parceiro, pai dos relógios Você aparece pedindo desculpas E na mesma semana já faz tudo igual Esse seu teatro sempre manipula Que profissional Joguei luto sem medo, tô zero segredo E você por debaixo dos pães Sai daqui nem olhar na sua cara Eu não tô suportando Não venha não, não vou passar a mão Pela sua cabeça, mas não Não venha não, ainda existe amor E acabou o perdão Não venha não, não vou passar a mão Pela sua cabeça, mas não Não venha não, ainda existe amor E acabou o perdão Você aparece pedindo desculpas E na mesma semana já faz tudo igual Esse seu teatro sempre manipula Que profissional Joguei luto sem medo, tô zero segredo E você por debaixo dos pães Sai daqui nem olhar na sua cara Eu não tô suportando Não venha não, não vou passar a mão Pela sua cabeça, mas não Não venha não, ainda existe amor E acabou o perdão Não venha não, não vou passar a mão Pela sua cabeça, mas não Não venha não, ainda existe amor E acabou o perdão Não venha não, não vou passar a mão Pela sua cabeça, mas não Não venha não, ainda existe amor E acabou o perdão Não venha não, ainda existe amor E acabou o perdão Isso é Leonardo Brito falando de amor A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já viciei Tá difícil controlar De dez em dez minutos Dá vontade de ligar Foi teu beijo a queima roupa Que me desarmou Perfurou o meu colete A prova de amor Eu perdi a posta com meu coração Mas você me ganhou O rei dos esqueminhas Se apaixonou Foi culpa da sua boca Quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca Pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas Se apaixonou Foi culpa da sua boca Quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca Pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas Se apaixonou A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já viciei E tá difícil controlar De dez em dez minutos Dá vontade de ligar Foi teu beijo a queima roupa Que me desarmou Perfurou o meu colete A prova de amor Eu perdi a posta com meu coração Mas você me ganhou O rei dos esqueminhas Se apaixonou O rei dos esqueminhas Se apaixonou Foi culpa da sua boca Quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca Pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas Se apaixonou Foi culpa da sua boca Quando me beijou Pra gente ficar junto Se eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Oh, 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 oh É o Leão Tartucrido É forró que tu quer? Então toma! Oh, 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 Leão Tartucrido O espinhaço do ré Quebrou 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 Olha o relinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do ré começou a endurecer Olha o relinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do ré começou a endurecer O espinhaço do ré Quebrou 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 Alô, alô, Matheus Aboiador Tamo junto, meu irmão! O espinhaço do ré O espinhaço do ré Quebrou 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 Quebrou Olha o velinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do ré começou a endurecer Olha o velinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do ré começou a endurecer O espinhaço do ré Quebrou 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 Eita porra, manda na Segura, Henrique Castro Vem que eu tô querendo Você colado em mim Nosso caso não é só um lance Ou algo assim Amor, quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só vez Mas já foi o bastante Pra eu ficar querendo você A todo instante O meu corpo no seu Transpirando de amor entre quatro paredes Você e eu Amor, tô te esperando Vem que esse pretinho aqui tá te amando Vem te fazer sentir prazer É bom, é bom Vê sua mão gravada no edredom Amor, tô te esperando Vem que esse pretinho aqui tá te amando Vem te fazer sentir prazer É bom, é bom Vê sua mão gravada no edredom Amor, tô te esperando Vem que eu tô querendo Você colado em mim Nosso caso não é só um lance Ou algo assim Amor, quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só vez Mas já foi o bastante Pra eu ficar querendo você A todo instante O meu corpo no seu Transpirando de amor entre quatro paredes Você e eu Amor, tô te esperando Vem que esse pretinho aqui tá te amando Vem que esse pretinho aqui tá te amando Vem te fazer sentir prazer É bom, é bom Vê sua mão gravada no edredom Amor, tô te esperando Vem que esse pretinho aqui tá te amando Vem te fazer sentir prazer É bom, é bom Vê sua mão gravada no edredom Amor, tô te esperando Vem que esse pretinho aqui tá te amando Vem te fazer sentir prazer É bom, é bom Vê sua mão gravada no edredom Alô, alô meu parceiro Jair, pastel da hora Isso é Leonardo Britton É um batidão, bem diferentão Nem tudo é igual, fico incompleto sem você aqui Procuro uma direção que possa me levar a um lugar tão bom Quanto aqueles dias, eu estive com você aqueles dias Não posso esquecer aqueles dias Que tudo aconteceu aqueles dias Eu e você, foi tudo de bom 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 Isso é Leonardo Britton É um batidão, bem diferentão Nem tudo é igual, fico incompleto sem você aqui Procuro uma direção que possa me levar a um lugar tão bom Quanto aqueles dias, eu estive com você aqueles dias Não posso esquecer aqueles dias Que tudo aconteceu aqueles dias Eu e você, foi tudo de bom 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 Eu e você, éOOM Eu e você, foi tudo de bom Eu e você, foi tudo de bom Amém